O levantamento foi divulgado pela ONG Repórter Brasil. Ele usa como base as informações enviadas por captadoras de água em todo o país para o CISÁGUA, que é o Sistema de Vigilância da Qualidade da Água do Ministério da Saúde. São dados coletados em 2018, 2019 e 2020. Os parâmetros de qualidade da água levados em conta são definidos pelo próprio Ministério. São milhares de análises realizadas por mês em cada estação. Como afirma o representante em Goiás da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS. São inúmeras análises que são realizadas, acima até do que o referido estudo demonstrou. Nas estações, pelo menos a cada duas horas é realizado algum tipo de parâmetro. O levantamento apontou que no estado dos 246 municípios, 61 teriam apresentado alguma substância prejudicial à saúde em alguma análise de captação. Mas ainda assim, sem motivos para preocupação. A forma como foi apontada parece que há um número grande de análises fora do parâmetro, mas analisando friamente a metodologia da pesquisa, é possível notar que há um número ínfimo de análises que estão acima dos limites recomendados pelo Ministério da Saúde. Seriam compostos orgânicos, químicos ou até radioativos. Mas de acordo com os especialistas, isso é comum, desde que em níveis aceitáveis. Essas substâncias já estão lá, sempre estiveram e ainda sempre vão estar na água. Por quê? Essas águas, pessoal, elas entram em contato com as rochas, com o solo, ao qual possuem essas substâncias. Então a Saneago trata essa água, fazendo com que os limites abaixem. Quando se nota, numa estação de tratamento de água, esses elementos mais perigosos ou em limites muito superiores aos limites, ações imediatas são tomadas, como esvaziamento de reservatório, esvaziamento de rede, evitando-se assim que essa água chegue até as casas dos cidadãos. Essas substâncias estão até mesmo na água mineral que se vende por aí. Quem já teve essa curiosidade de ver a composição química? Está aqui, tem bário, tem estroncio, tem urânio na água. Só que em quantidades, em concentrações menores, ou seja, aquelas aceitas pelos órgãos regulamentares. A água ainda vai ser motivo de muita disputa no mundo. E o Brasil está no centro disso. Mas quanto à qualidade da água que consumimos, ainda não há motivo para tanto alarme. É o que eles dizem. Não precisa ter alardes, ok? Tudo está controlado pela lei e pelos órgãos, como no caso a Saneágua. Eu sempre digo que nós temos a melhor água do mundo no Brasil.